E o ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal determinou nesta quinta-feira que por causa da pandemia de Covid-19, presos do regime semiaberto que forem dos grupos de risco e estiverem em cadeias superlotadas, devem passar para prisão domiciliar. O ministro atendeu a um pedido feito pela Defensoria Pública da União, que queria a concessão de um habeas corpus para todas as pessoas presas em locais acima da capacidade que não tenham cometido crime com uso de violência e que também fazem parte do grupo de risco para Covid-19. Para serem beneficiados, os presos precisam estar em presídios com ocupação acima da média e comprovar mediante documentação médica pertencer a um grupo de risco para Covid-19. Não serão atingidos presos que praticaram crimes com grave ameaça.